Gente, olha que nós estamos para o almoço hoje Sopa e meu prato com o meu nome, que tá errado, tá? Tem dois L's, mas tudo bem, eu já tenho ele há muitos anos, muito, tipo, uns 15 anos E eu amo, e eu vou comer sopa que minha mãe fez, que pelo jeito tá ótimo Só com quem eu tô aqui Com esse lindo de cabelo cortado, né amor? Ficou muito lindo E esse efeito só pega em quem é linda, por isso que não pega em você Droga, não tá pegando em mim É que essa beleza já é natural, entendeu amor? Ah, é verdade Ai, olha, que linda Agora eu tô aqui, gente, me choco com ele Olha só com quem eu estou aqui Oi, gente Viemos aqui pra mansão agora porque a gente vai... Deu erro aqui, né? Não, é porque tá muito perto, né? Ah, tá, achei que tivesse dado um bug Enfim, gente, estamos aqui na mansão e eu queria conversar com vocês Na verdade a gente vai responder perguntas, né Rafa? A gente vai Vai responder, vou deixar aqui uma caixinha e vocês coloquem perguntas pra gente A Rafa nem sabia disso Enfim, a gente vai responder as perguntas de vocês Ai, gente, nós estamos, assim, vendo vários filmes, gravando bastante Tá fazendo várias comidas A Rafa tá fazendo várias comidas diferenciadas que ela vê, assim, na internet, né amor? Saiu tudo da minha cabeça, tá feio Organizando as coisas também, é isso aí A gente tá fazendo todo domingo, né Rafa? Sete horas da noite Sete horas, fiquem ligadas Lá no canal, todo domingo Ah, foi um sentimento, assim, muito diferente, surpreendente, emocionante, né? É, tipo assim, tô reconhecendo a gente, as pessoas gostam da gente, foi muito legal Deu mais ânimo pra cada vez mais a gente gravar e gravar e gravar e animar vocês Vocês gostam, né, quando eu respondo as perguntas de vocês Se vocês quiserem mais, só falar aí no meu Insta, nas minhas fotos que eu respondo mais, né Rafa? É, várias perguntas Eu assisti, né gente? Claro que eu assisti lá Casa de Papel E um dia nós assistimos todos os oito episódios, não é Rafa? Isso, todos, eita Os oito, os oito, assim, tipo, um dia só Pena que acabou, quero mais Bom gente, nós fizemos um vídeo, assim, no início da nossa quarentena Quando tava tudo, assim, começando, né Rafa? É, a gente mostrou bastante coisa até Tá lá no canal, então, se você não assistiu, vai lá ver Mas se vocês quiserem ver mais coisas, acompanha mais por aqui É, me vê também aqui pelo Insta Tendi algumas perguntas aí pra vocês, mas agora o que que chegou aqui, Rafa? Ai, que cara é essa, tio? É a comida Então vamos esperar o motorista, o motor que eu quero deixar ali pra gente pegar Que é sem contato físico, né? Pra gente comer Não sei o que aconteceu, essa noite foi a pior noite da quarentena E eu não acordei agora não, mas eu acordei mais cedo, mas tipo assim, tô cansada, sabe? Não dormi direito, acordei toda hora E aí eu vi que tem uma galera pedindo pra ver as fotinhos da minha geladeira Vou mostrar pra vocês E aí, olha só, temos aqui Esse aqui é só da viagem, né? Eu separei por categoria, mais ou menos Isso aqui é lá no Universal Onde tem o Simpsons, uma parte muito legal Aqui é no Hollywood Studios, muito bom, um dos melhores parques Aqui também é Aqui e aqui Calma Aqui e aqui foi no Epcot É um parque muito legal da Disney Que você... Tem vários países, sabe? Assim, eles fizeram cenários de vários países E você vai passeando e vai vendo e realmente parece Aí tem a Torre Eiffel, sabe? Na França Tem Marrocos, México Essa foto aqui acho que foi em Marrocos, alguma coisa assim Eu acho Aqui foi no Magic Kingdom Aqui também é Universal Onde tem a parte do Harry Potter É muito legal Aqui também é Universal Aí aqui tem o Natal do ano passado Que a gente juntou uma galera lá na mansão e fez uma super farra Até meu avô foi, olha Isso aqui foi no... Botei as coisas do Rebô As fotos com o Rebô Esse aqui foi no Ano Novo Que passou só eu, ele e o Pepinho A gente fez uma festa só nossa aqui Isso aqui foram duas fotos que o Felipe tirou ano passado Quando ele queria testar uma máquina nova Uma câmera nova E ele chamou a gente pra tirar umas fotos E aqui são umas aleatórias, né? Tem o Like Eu no aniversário da Rafa Fui num barco E também no Shopping Que tinha essa carruagem da Cinderela Eu fui, entrei e tirei E aí